Uma palavra de Deus diz meus irmãos, está chegando o tempo do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Jesus está às portas, nós temos que estarmos preparados, porque o tempo está findando, as profecias estão aí, está tudo acontecendo, já está tudo acontecendo. Ah pastor, mas ainda está tudo calmo, não, a Bíblia não diz que seria a destruição agora, a Bíblia diz que é o princípio das dores, a parte pesada, quem sentirá quem ficar aqui, aqueles que ficaram aqui é que sentirão a parte pesada, depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Resta a nós os crentes, orarmos, estarmos preparados, porque nós não sabemos a hora, o dia que virar o Senhor, nós temos que estarmos preparados, quantos antes de nós, já foram para a glória. Desde que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar, teve pessoas morrendo, séculos, após séculos, as pessoas estão indo, e nem todos, esses que estão indo, têm estado com o Senhor, e eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação, você tem certeza que você está pronto, se o Senhor vir agora neste momento, ou mesmo que por uma fatalidade te aconteça algo e você perca a sua vida, como desde a morte de Jesus, que pessoas estão indo, você estar preparado, como diz em Segundas Tônicas, sobre esse vírus, sobre esses gafanhotos que estão chegando aí, só resta ao crente estar preparado, nós temos que crer, vigiar, orar e confiar no Senhor. mas a palavra de Deus, ela já vem alertando há muito tempo, e as pessoas não tem dado ouvido ao que diz a palavra de Deus, em Segundas Tônicas, no capítulo 7, no verso 13, a palavra de Deus diz assim, se eu fechar os céus, de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos enxames de gafanhotos, para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença, que peguem todos vocês, como uma peste. Então, se o meu povo humilhar, e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoareis os seus pecados, e curarei a terra, a sua terra. Você percebe, meus queridos, que este vírus, esse coronavírus, está aqui na Bíblia, em Segundas Crônicas, no capítulo 7, no verso 13, e também está falando desta praga de gafanhoto, que devorará a lavoura, mas aquele que crê no Senhor, aquele que tem o Senhor, aquele que alicerça, aquele que sente a presença de Deus, e que deposita toda a sua confiança no Senhor, jamais se abalará. Todo aquele que crê, aquele que espera e confia, todo aquele que anda com Deus, este não perecerá, porque o Senhor está contigo, o Senhor estará lhe guardando. Em todo momento, o Senhor está contigo, desde que você esteja andando com Deus, e obedeça a palavra santa, a Bíblia é sagrada. A palavra de Deus também alertando há muito tempo a sua igreja. Ontem teve um terremoto no México, e também no mesmo tempo um terremoto no Japão. É uma grande nuvem de areia, a mais densa dos últimos 100 anos, do tamanho dos Estados Unidos e Canadá juntos, uma gigantesca mancha opaca, que encobre parte das nuvens. A África até os Estados Unidos, acima das nuvens do Oceano Atlântico, ela atravessa o oceano e sua dimensão. Nas imagens cladadas por satélite, percebe-se aquela nuvem marrom, ela chega até o Caribe. Os tradicionais azul e branco, vistos pelos satélites, são cobertos. E esse sinal, é um sinal da parte de Deus. Essa nuvem, que ela deriva lá do desado, a massa de ar seco, e com a poeira do deserto africano, que se move em direção às Américas. É muito assustador, mas a palavra de Deus está se cumprindo. Alguns especialistas chamaram essa nuvem de poeira gusila, porque é muito grande. Se trata de um fenômeno recorrente a cada ano, mas intensificou-se muito, muito, muito mais agora em 2020, com padrões destrutivos, que poderá alterar o clima, e já está causando problemas de saúde em milhares de pessoas, animais e plantas. Esta poeira densa, meus queridos irmãos, vindo do deserto do Saara, ela já atravessa por cima das nuvens do oceano. É muito estrago. Pessoas já não conseguem enxergar na Venezuela. Ela já enxergou e está afetando a respiração das pessoas. Já não bastava a crise econômica sofrida por um tirano naquele país, que tem uma ditadura terrível, este país que destrói as igrejas, que destrói os crentes e tenta destruir a palavra de Deus. Estas pragas de gafanhoto estão destruindo outros países também, na África e Ásia. Veja bem estes acontecimentos, meus queridos. Não são meras coincidências esta pandemia do Covid-19. Os gafanhotos, esta praga chegando da Argentina, já está perto ali do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina. Uma nuvem de areia, gafanhoto, peste do vírus. Até a ponte Hercílio Luz, aqui de Florianópolis, deu para testificar, parecia o Rio Negro e Solimões, que a água turva e escura, ela cruzou toda a bacia de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, em Kiyoshi, Chibá, no Japão, a 43 quilômetros de distância do epicentro. Isso aconteceu agora em junho, às 16h47, e esse terremoto de 7 na escala Richter, que abalou a cidade de São Miguel del Puerto, no México. Tudo isso está na Bíblia, e o povo não caiu a ficha ainda. Seria mera coincidência se aparecessem aquelas pragas do Egito, como a escuridão, a água virou sangue, as pragas do gafanhoto, agora só faltam as pragas das rãs e as demais. Mas, meus queridos, o Senhor Deus anda triste por causa das blasfêmias das pessoas aqui na Terra. Esse canal Rede Globo, que mostra homem beijando homem, a Rede Record, que mostra o diabo em forma de vampiro de dia, e um Jesus palo e bombado na parte da noite. Este maldito carnaval, sendo arrastado por uma seita, por milhares de pessoas dominadas pelo inimigo, fizeram Jesus sendo puxado pela avenida, pelo Satanás. Aquele filme, As Portas dos Fundos, que fizeram Jesus como gay e Deus prostituta. O zombado do nosso Deus, isso não ficará impune. As feministas, que fizeram Jesus nascendo de uma forma muito feia, zombado, meu Senhor. O grupo LGBT, que fez um Jesus gay também, é muita zombaria, é muita blasfêmia contra o nosso Deus. Agora ficam implorando misericórdia, como os egípcios ficaram naquela época, exatamente como houve em Sodoma e Gomorra, aquela destruição. Ainda seitas, pessoas usando a palavra de Deus, para bombar os seus canais no Youtube, fingindo ser profeta, falando tudo o que já aconteceu, e o que já está na Bíblia, eles querendo ganhar a glória para si. Mas toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Pessoas de vários tipos, seitas, mudando a palavra de Deus. Alguns pegam a Bíblia e acrescentam livros. É isso, meus irmãos, eles acrescentam livros na palavra de Deus dentro da Bíblia. Outros tiram, outros tiram livros da palavra de Deus, meus queridos. irmãos, outros colocam, tiram os nomes de Jesus e colocam outros nomes. Até Bíblia, Bíblia gay estão fazendo. É o fim dos tempos, meus queridos irmãos. O mundo jaz no maligno, e o Senhor não está perdoando. Apocalipse, no capítulo 22, no verso 18, diz assim, Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém desacrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E ainda em Apocalipse 22, no versículo 19, diz assim, E se alguém tirar qualquer das palavras deste livro da profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Outro ponto, meus irmãos, outro ponto, que desagrada muito a Deus, entristece o Espírito Santo, é os piseus dos obreiros, os piseus dos pastores, que colocam doutrina por conta própria sem estar na Bíblia. E o Senhor vai se entristecendo por causa destes. Ah, pastor Jeová, mas são épocas diferentes, mas a Bíblia, meu querido, por si forma uma confluência que se converge, verdadeiros, misteriosos. É sempre um acontecimento a remete ao outro, com muita precisão, coincidência e eficácia. Nesses últimos meses, a palavra de Deus é bem clara, e vem se cumprindo firmemente. Ai, daqueles bombar da palavra de Deus, este não ficará vivo para contar, este pagará o preço, ele escarnecedor não terá chance, não herdará a salvação, porque todo aquele que passema contra a palavra de Deus, será condenado. O Senhor Deus já está triste, olha que lindas montanhas, olha o céu, a água, tudo aquilo que Deus criou para abençoar o ser humano, e o ser humano tende a blasfemar contra o Espírito Santo. E quem blasfema com o Espírito Santo não é digno de salvação, e também não terá perdão. E assim diz a palavra de Deus. Porque nós temos que nos curvar a Deus, nós temos que agradecer a Deus, nós temos que estar sempre orando, intercedendo, nós temos que clamar a Deus, para que o mundo não seja destruído, meus amados. Não se engane. Ah, pastor, mas ainda não é o final dos tempos. Sim, a Bíblia diz que é princípio das dores. Sim, a vinda de Jesus será agora. Por quê? Quando você sentir as dores, meus queridos, a igreja não estará mais aqui, para saber o que é isso. Você que produz, você sabe muito bem, que você tira o leite lá no seu sítio, você não pode vender, porque você não tem o selo do Inmetro. Aquele que vende o leite estragado, que dura um ano na prateleira, ele tem o selo do Inmetro, ele pode vender, mesmo que seja algo ruim. Agora imagine, depois da vinda de Jesus, que você ficará aqui, e para você comprar, você terá que usar o selo. Mas você não usará o selo. você terá que ter o selo gravado na sua testa, o 666. Você não fará nada, você não comprará nada, sem esse selo, que será carimbado na sua testa. Então aceite a Jesus, se arrependa, ore, jejue, agora, antes da vinda do Senhor. Muitos morreram, não em Cristo, desde que Jesus morreu, e Ele ressuscitou para nos salvar. Mas tem pessoas que vão morrendo, cada ano que passa, pessoas morrendo, 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 e deixando os caminhos do Senhor. Mas hoje, meu querido, nós vamos fazer uma oração aqui, para que Deus possa te abençoar, te alicerçar na graça, que você possa herdar a vida eterna. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. E esta oração, que vai te capacitar, para que você possa herdar a cidade santa, e estar com Deus, para estar junto com o Senhor. Feche seus olhos agora. Senhor, eu quero te apresentar, neste momento, as pessoas, meu Pai, que estão passando por um esgotamento físico, mental, espiritual, Senhor. Estas pessoas que têm passado pela insônia, pela provação, Senhor, que têm sido tentadas, meu Deus, mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor, nos livre do laço do passareiro, e da peste perniciosa. E nenhuma seta lançada pelo inimigo, atingirá o teu servo e a tua serva, meu Deus. Sabemos que as dificuldades, que enfrentamos aqui, tem minadas nossas forças, e nos deixados cansados, abatidos e abatidos. Mas, diante da tua palavra, eu declaro a total dependência em ti, Senhor, porque só o Senhor pode nos alicerçar na graça e nos fortalecer. renova as nossas forças, nos capacita para que tenhamos sabedoria, e assim possamos sermos mais que vitoriosos em tudo que tivermos que enfrentar daqui para frente. Mas, que o nosso alvo seja a salvação em ti, Jesus. Que o nosso alvo seja a nossa salvação, herdar a vida eterna, e santo e sagrado de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã. O Senhor é contigo, é tempo de louvar, é tentar, no nome santo e sagrado de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém!